E a sábado, Laurence, no Ressingual, o Fulano Abril, a companhia Haxolo Cune Pessoal Limitada oferece máquina para desinfectar moderno para o Centro Integrado de Gestão Crise e a Centro Convenções Dili para o Visitor Sira. O objetivo é que a companhia oferece máquina para desinfectar o Covid-19 para o Centro de Gestão Crise e a Centro de Gestão Crise, onde ele evita a transmissão do Covid-19. O diretor de companhia Haxolo Cune Pessoal de Vieira Aniceto no Timor, o apoio no dar contribuição no Tulum Ida para o Governo Timor-Leste, onde ele evita menos o vírus Covid-19 e o Raido Ben Ida. Mantenha dispatcher, o clipe do Covid-19 para emarcar. e também se partiu, e tem que fazer o grupo Ruma e Laran. Então, estamos mais facilitar o limão de sanidade, depois, o que nós fazemos, estamos entre três e cinco litigas. A Junta de Operação do Centro Integrado Gestão Crise Calisto Gonzaga explica que a máquina é um desinficiante e que facilita o direito é um desinficiante para o Centro Integrado Gestão Crise. Liliu Bahirac Nebe foi em fila com esse sala de isolamento. É importante para toda a proteção para o pessoal Sira, Nebeamacá, e a prevenção da Covid-19. Antes de pertamínio internacional, Timor Mós apoia o tanque B Unidade Rua, onde a facilidade completa do Centro Integrado Gestão Crise. No plano, a companhia só com o pessoal limitado Mós se produz a máquina na imórdia desinficiante e rega ismolônia en Halobarac. Wainjira, Governo, Lihúsi Ministerio Sira Precisa, Joditau e Jafatin Esencial Sira. Almeida dos Santos, Maxi Fraga, Zémen.